Acho que há uma convergência de que nós devemos começar com o que já vem sendo discutido há algum tempo. Então, temos aí a questão da regularização das fortunas no exterior, a tributação delas e, quando é o caso, o pagamento de multas, a questão do ICMS, a própria questão da desoneração, que é aquela questão de as empresas pagarem a Previdência Social. Então, esses, pelo menos, já são três pontos que eu acho que a gente, ainda, esse mês, deve tratar de uma maneira efetiva. E, depois, se desenvolvem outros, eu acho que bastante voltados à questão do investimento em infraestrutura, porque a gente tem um grande programa de infraestrutura e de logística e, agora, ontem foi anunciado no plano de energia, onde também está se falando de infraestrutura e de investimentos. Então, essa, eu acho que pode ser uma pauta que pode vir a seguir. E há diversos projetos e assuntos que já estão relativamente amadurecidos no Congresso e que, portanto, dão a possibilidade de se iniciar esse novo movimento. Ministro, a senhora, a base não está fechada por questão da reoneração da folha de pagamento. Eu acho que é mais conversa, mais esclarecimentos, entendimentos, e eu acho que é um tema relevante que deve se encontrar algum encaminhamento, mas sempre através da conversa. Você acha que vai ter apoio, então? Ministro, e a reoneração da folha? Pois é isso que eu dizia. E se vai ser votado o texto da Câmara e depois a Presidente vai arrumar o mecanismo para vetar? Eu não tenho ideia. Eu acho que vamos aguardar qual vai ser a votação, se vai voltar para a Câmara. Isso eu acho que ainda tem que ser bem analisado. Vamos aguardar como é que o Senado deve tratar esse sistema, esse particular tema. O governo prefere o texto da Câmara e o resgate do percentual de hoje? Evidentemente, o governo prefere o texto que ele mandou, mas a gente tem que ver o resultado das negociações. Tanta gente... O senador, por exemplo, disse que a reunião foi insonso, só que eles querem analisar cada um dos 28 milímetros apresentados, que o Senado apresentou uma pauta, os senhores dobraram, que os senhores apresentaram, que o senhor avaliu, sabe? O senhor é uma pauta aqui do Senado? Eu acho que é uma pauta que ainda vai exigir discussões, conversas, tem pontos que, como eu falei, já estão amadurecidos, tem muita convergência, outros a gente vai ter que criar. Eu acho que toda pauta é assim. E também a gente não vai resolver tudo em uma semana. Ela é uma pauta que dá um horizonte, mas que mostra o compromisso de ir nos fatos que realmente vão transformar a nossa economia. Aqueles que, de uma maneira estrutural, vão botar a gente no crescimento. Eu acho que é esse que modifica. É uma pauta que fala, que conversa com a realidade dos desafios do Brasil e mostra caminhos de solução, caminhos para a gente voltar a criar emprego. O senhor acha que essa agenda finaliza com o Congresso mais compromissado, com a responsabilidade que a Arnaldo mais é isso? Eu acho que o Congresso tem consciência da situação fiscal do Brasil. Eu acho que todo mundo, crescentemente, tem essa consciência. Eu acho que o que ela mostra é isso que eu falei, essa ideia, esse compromisso de encontrar caminhos que acelerem a retomada do crescimento.